Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios falhando naquelas finalizações que a gente não pode dar o nome. Exatamente, meus amigos, eu estou aqui de volta com ele, rapaz, meu grande Alanios aqui das finalizações feios, porque nós temos que trazer, cara, agora, essas finalizações do Mortal Kombat feitas lá pelo Justin Colon, que também é o nome do canal, entendeu? Vocês curtiram demais. Tanto o do MK2 que a gente fez, tanto o do MK3 quanto o Trilogy e também das Amizades que a gente já postou aqui no canal. E agora chegou o momento de MK3 Trilogy, só que finalizações, cara, mais uma vez aí. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar aquele likezinho gostoso aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação aos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativam aí, vocês não recebem os nossos vídeos. E também acesse o nosso site, que é o Melu.net e também a nossa plataforma roxa de lives, cara, onde vocês conferem nossas transmissões ao vivo aí, que estão bem divertidas ali, tem bastante conteúdo para vocês. Tudo aqui embaixo nos comentários fixados. Então vamos lá, meu querido Alanius. Vou trocar essa telinha maravilhosa aqui para vocês mais uma vez. Aí, ó, a gente já está com o canal aqui do Just Time Column aberto devidamente para vocês. Se inscrevam lá, dê uma força para o cara que é muito importante também. Já vou colocar aqui em tela cheia. Então, sem mais delongas, Alanius, vamos lá, meu amigo. Bora. E aí, ó, vamos lá, meu amigo. E aí, ó, vamos lá, meu amigo. O que é isso? Ó, o que é isso? O que é isso? Vai explodir na sua cara. Isso foi patético. Isso foi patético. Ah, é muito bom, mano. Muito bom. Ó, Nubinho e Xangão. Ó, Nubinho e Xangão. E aí, ó, Juguinho e Xangão. E aí, ó, Juguinho e Xangão. E aí, ó, Juguinho e Xangão. Bom, mano, prender na amuleta. Nossa, cara. Cara, que foda, mano. Ele colocando o Quan Chi ali no negócio, cara. Muito louco. E aí, ó. Ué? Ué? Só? Peraí. Vamos ver. Ó, ó. Ó, os lobos dele. É, meu amigo. Já era, viu, filho? É, mano. Nossa senhora, mano. Tá bravo, mano. Ó, os bichinhos chorando, mano. Não, quando nós ativou. Oh. Muito bom, mano. Ó, vamos ver o que vai rolar. Eita! Mayday, mayday. Eu vou abaixo. Ué, isso explica como é que ele ficou preso ali? É, é. Não, ele explodiu, mano. Red Alert. Cara, que desfeita esse negócio. Nossa, muito criativo, mano. Nossa, velho. Ué, não explodiu, não? Vai, trouxa. O mecânico principal dele ainda tá funcionando aí, ó. Cara, muito bom, velho. Hein? Mas ele é um ciborgue, né? Será que ele vai... Olha o óleo, olha o óleo dele, ó. Nossa, tá pegando conta de ligar. É, ué. Que pegou o ring também. Pegou. Cara, muito bom, velho. Ó, você de novo, hein, Alan? Vamos lá. Ih, vai tentar roubar a alma. Vergonhoso. Ixi. Ele é um monte de alma, né, o Ermac? É. Vai, trouxão. Tá vendo isso que acontece e tenta roubar a alma do Ermac, mano. As almas se viraram contra você, Alanis. Não deu. Ei, beijinho. Eita. Nossa, cara, faz todo sentido, né? Explodiu a porta dela. No one more's again. No one more's again. Finish him. Eita. A mãozinha dela no chão, mano Cara, isso é muito criativo, velho Ó, duas mãos? Fist bump Ué? Que isso, velho Por quê? Acho que a mão do Scorpion ficou brava com ele É Fist bump Eiii, transformou no voltado, mano Pesou a cara dele? No, o Shitsuki trollou, velho Que sacanagem, meu irmão Ué, ele pegou O patate do cara lá no fundo, mano Ele errou A porra de caraco, velho Muito bom, mano Hum Não congelou a língua Ai Nossa, meu irmão Ai, que aflição Ai Para, mano Pulou a língua É Ai, credo Eita Ué Ué Como? Ai, rindo Feitiço Feitiço Virou confeiticeiro, filho Boa 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 Que isso O trem estragou e pesou e pesou, né Caralho, muito bom, mas não apagou não, caralho. Falhou. Ih, não, vai dar ruim pra Jade. Aí, sabia. Vai estourar os dois. Vai besta. Esse vídeo é um para-raio, mano. É. Ué? Ué? A caveirinha? O que é isso, mano? Como assim, cara? Isso foi macumba, hein? É. Bom, da mesma facilidade que tirou, põe de volta, né? É. Nossa senhora, ele perdeu o controle do chapéu. Coitado fudinho, velho. Não tinha nada, velho. Não acertou o sino, velho. Mano. O chapéu acertou a corda do sino, mano. Olha lá. Olha o smoke de novo. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Nossa, mano. Olha o Johnny Cage rindo. Caraca, mano. Scorpion. Cara, muito bom, velho. Muito criativo. Sério. As bombinhas. E Jax, e aí, fi? E oink? Ei, meu wallet. E meu wallet? Ele usou a bomba falsa pra poder furtar, velho. E o que? Ha 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 ha. Smoke Steals. Coming soon, aí, ó. To Justin Collins. Ah, cara. For the status update. The show must go on. Muito show. Que isso, mano. Ó. Criatividade do cara é fora do comum, assim, mano, pra poder fazer esses negócios. Sério. É muito legal. Esse finalzinho aí, Smoke Steals. Não, cara. E ele trolando o Jax com as bombas falsas ali, só pra poder pegar a carteira dele, mano. Que sacanagem, meu irmão Muito bom, muito bom E é isso aí, minha gente Esse foi mais um videozinho de react Dos vídeos do Justin McCollum No canal dele Novamente, colem lá no canal Se inscrevam lá Acessem o vídeo Deixem um comentário lá pro cara de incentivo Pra que posteriormente ele possa fazer mais alguns aí A gente possa trazer aqui no canal também Espero que vocês tenham curtido Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam E a gente vai ficando por aqui, né, Alanis? Um beijo Gostoso, você dá uma olhada Poupinha esquerda e direita de cada um de vocês Até mais, e vamos hoje